Giro de notícias fez fogo, queimou tudo, ó, olha lá, tá dando até redimune, ó, isso aqui pegando fogo, o morro do pião lá, nosso material tudo, trabalhou uma carga toda, foi tudo consumido pelo fogo, tá aí, ó, além de ninguém ajudar nós com nada, não tem uma água aqui para beber, ainda vem alguém aqui lá da cidade, da covardia, para pôr fogo no nosso trabalho, ó, e ó, queimando, ele queimou nosso material tudo, tudo, tá aí, 40 bag, nós salvou isso aqui, que é do outro rapaz, que não tá aqui nem para socorrer as coisas dele, aí, ó, queimando Giro de notícias